O maior derrotado, porém, foi Beto Richa, do PSDB. Ele deixou o governo para tentar uma das vagas para o Senado. Com pouco mais de 37 mil votos, Richa ficou em sexto lugar entre os candidatos ao Senado. O ex-governador disse estar em paz com o resultado das urnas. Não só aqui no Brasil inteiro, acho que surpreendeu a todos. Teve uma grande onda de mudança. Nomes novos foram privilegiados nessa eleição. Durante a campanha Richa, a esposa e pessoas ligadas a ele foram presas na Operação Rádio Patrulha, desencadeada pelo Ministério Público Estadual. Beto não poupou críticas ao Judiciário e disse ter sido vítima de uma armação política. Não tinha nem inquérito formalizado. Eu não fui nem chamado para prestar esclarecimentos. Eu e minha mulher fomos presos, gente. Que mundo é esse? O tucano também descartou exigir cargos políticos. Disse ter sido abandonado por aliados durante a campanha, mas que não guarda mágoa de ninguém. Uma soma de fatores levaram aí para o desestímulo de alguns prefeitos no apoio à minha candidatura. Só uma correção, me enganei. Beto Richa teve 377 mil votos.